E aí, gente? Tá tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coctel F, a gente vai falar sobre uma coisa extremamente francesa. Mesmo que você não estude francês, você já deve ter escutado alguém dizer que ai, francês fala ou lalá ou ou lalá. E aí bate aquela curiosidade. Mas por que que eles falam isso? Em que contexto? E como que eu posso usar isso também? Sim, é verdade. Os franceses, os francófonos falam muito sim ou lalá ou lalá ou lalá. Eles falam isso. Mas cada um deles é usado num contexto um pouco diferente pelo que eu percebi. Na verdade, isso daí não tá escrito em nenhum livro, mas foi mais uma observação minha mesmo de perceber qual que era a reação das pessoas quando elas estavam usando cada uma dessas palavras. Pelo que eu percebi, a maioria das pessoas conhece mais o ou lalá. Ou lalá vai aparecer em situações onde a gente está empolgado com alguma coisa, acha alguma coisa bonita, como Certo. E por mais que eu percebi que a maioria dos brasileiros pelo menos conhecem mais o ou lalá, não foi isso que eu mais escutei na França. O que eu mais escutei não foi com o ou lalá, mas foi com o. Oh lalá. E quando a gente diz oh lalá, a reação, o sentimento é completamente diferente. Oh lalá é quando a gente está reclamando de alguma coisa. É quando surge algum problema e a gente quer reclamar, a gente vai começar por Oh lalá, mas qu'est-ce que ele faz na cozinha? Oh lalá, mas ele é con ou o que? Oh lalá, celui-là, ele a été bercé trop près do muro. Oh lalá, celui-là, ele não tem inventado o chão. Oh lalá, como é que vamos se enxergar? Oh lalá, encore um souci. Oh lalá, mas qu'est-ce que tu veux, agora? Oh lalá, mas ele é ainda lá. Oh lalá, isso mesmo. Então o oh lalá, a gente vai estar reclamando de alguma coisa. E como os franceses já têm essa fama de serem reclamões, eles são ralheurs, os franceses aiment ralhar. C'est normal, então, é normal que eu tenha escutado eles falando muito mais Oh lalá do que Oh lalá. Então o oh lalá está apresentando uma reclamação. Mais c'est pas fini. A gente tem também um terceiro uso, que aí não vai ser nem Oh lalá, não vai nem ser Oh lalá, vai ser Ah lalá. E o Ah lalá, a gente vai usar numa situação assim, de um certo alívio, um certo... Sabe quando você expira assim e fala alguma coisa tipo... Oh lalá, qu'est-ce que je suis fatigué? Oh lalá, la jeunesse actuelle. Oh lalá, qu'est-ce que non est bien ici? Oh lalá, j'adore le cocktail F. Oh lalá, mais c'est déjà fini. Ah lalá, que esse vídeo sondrolo. E eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau.